Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite para partilhar aqui isto. Agora é um bocadinho diferente, vou contar uma história que estará dividida em quatro partes, se quiserem. Uma primeira ideia sobre que setor é este, uma passagem muito rápida sobre a empresa, depois um bocadinho o caminho que nós fizemos e no fim um conjunto de sugestões que eu não quero que vejam para muitos, serão coisas óbvias, mas acreditem que são questões que foram muito relevantes no nosso processo de crescimento. Portanto, o setor onde a Sogalidade opera é um setor relativamente simples, é a agroindústria, nós dependemos dos nossos agricultores que nos entregam o tomate fresco que nós transformámos em concentrado tomate. Esse concentrado tomate é uma comodidade vendida no mercado totalmente globalizado e aqui começa a questão, os nossos concorrentes conhecem-nos e nós conhecemos, os nossos clientes são sobretudo as grandes multinacionais agroalimentares, portanto, uma das coisas mais fáceis neste setor, costuma dizer o Presidente da nossa companhia, é chegar ao preço, porque o preço é claro, não vale a pena, a gente sabe onde é que o mercado está. A grande questão, o grande desafio é o custo, é a eficiência, é conseguir a qualidade que nos é exigida pelos nossos clientes com um custo adequado e, portanto, sermos competitivos. É um setor, sendo global, um terço, cerca de 40%, está localizado na Califórnia, o outro, um terço, está na Bacia Mediterrânea, no Norte, sobretudo os países desde Portugal até à Turquia, passando por Espanha, Itália, Grécia, 20% na Ásia, o grande perturbador deste mercado que é a China, que de vez em quando faz umas produções extraordinárias e depois quase que desaparece, que uma primeira nota, 95% deste mercado, ou do mercado produtor, está no hemisfério norte. Isto é uma produção muito sazonal, ocorre no verão. E isto é muito importante, vão perceber depois para a nossa história, porque os outros 6% estão no hemisfério sul, sobretudo na América Latina, Brasil, Chile e Argentina. Este gráfico tem um pouco a evolução do consumo e, se virem, a linha encarnada tem o consumo, o consumo vai subindo, sempre ao longo dos anos, é um produto que atravessa toda a sociedade, desde os países emergentes, quando melhoram os seus hábitos alimentares, introduzem o tomate nas suas refeições mais básicas, nos países desenvolvidos, quando há crise, vamos todos comer pizzas e, portanto, o tomate está lá mais uma vez, nos países nórdicos, pelos conceitos de saúde e de alimentação saudável, a questão do licopeno presente no tomate, e, portanto, de uma forma, continua, o consumo vai subindo. A produção vai acompanhando isto. Quando há falta de produto no mercado, os agricultores optam para esta cultura, há mais disponibilidade de tomate fresco, os industriais produzem mais, aumentam os estoques. E o inverso se passa, quando a ultrapassamos, criam-se estoques, os preços caem, as indústrias diminuem, o processo de concentração tem vindo a acontecer pelo mundo fora, e os agricultores também vão mudando. Aqui em 2009 houve um pico de produção, que as estatísticas não refletem a realidade, e por isso temos andado aqui a fazer um processo, exatamente, foi a China que apareceu com uma produção extraordinária, e isto provocou que andámos aqui vários anos a recuperar o efeito dos estoques, e é exatamente neste período que, em boa medida, a história da Sogalidal sofre um profundo desenvolvimento, ou seja, com o mercado a cair, com os preços a cair, onde a questão da eficiência e da competitividade acaba por ser ainda mais importante. A empresa é uma empresa familiar, portuguesa, uma família que desenvolveu os seus negócios, sobretudo na agricultura, e que, portanto, depois sentiu este desejo de se enverdar pela agroindústria. É hoje um dos maiores produtores de concentrado tomate do mundo, mas não deixou de ser uma empresa familiar. Em termos de valores, estão aqui algumas questões. A excelência e a eficiência no serviço. Se os nossos clientes são grandes multinacionais, não basta ter um bom produto, tem de ser todo o processo eficiente e de grande qualidade. Se não entregarmos até em pioras, e como o cliente pretende, não vale a pena que o produto seja bom, ele não serve. A inovação. Temos permanentemente de inovar, não só no produto, mas também, mais uma vez, em todo o processo. Processo produtivo e no próprio processo logístico. Porque é um produto completo que nós entregamos aos nossos clientes. A qualidade. Há países do mundo onde nós não vendemos nem um quilo de concentrado tomate. Quem lá vende são outros concorrentes nossos. Enfim, há razões que nos distinguem. Nós temos o orgulho de ser um dos maiores, se não o maior, a maior empresa, o maior fornecedor do mercado japonês. Que é de longe o mercado mais exigente e complexo do mundo. Podia estar aqui horas a contar histórias sobre o que é lidar com as áreas de qualidade dos nossos clientes japoneses. Mas também é verdade que quando se ganha um cliente japonês é para a vida, quando se perde um cliente japonês é para a vida. E a sustentabilidade. Uma das coisas que nós temos conseguido neste processo é que há duas questões importantes. Sustentabilidade económica e sustentabilidade ambiental. Curiosamente, o que nós temos vindo a conseguir fazer ao conseguir que os nossos agricultores sejam mais eficientes a produzir tomate, conseguimos ter um produto mais barato e fazemos menos dano ao ambiente. Ao conseguir produzir consumindo menos energia, nós somos obviamente mais eficientes em termos de custo, mas também somos mais eficientes em termos ambientais. A empresa nasceu em 57, sofreu um processo de crescimento ao longo dos anos e ali, dos anos 2005, 2006, o seu fundador sentiu a necessidade de impulsionar o crescimento e a fábrica inicial, que era a fábrica da Azambuja, que é aqui o ponto A, portanto, aqui o Rio Tejo e temos o A até a fábrica da Azambuja, tinha um problema. Era a segunda maior empresa do país, não podia crescer investindo na própria unidade, tinha de fazer por aquisição. Surge uma oportunidade, a A, ainda estava a desinvestir na maior empresa portuguesa, que estava em Benavente, do outro lado do Rio, onde está ali o B, e nós aproveitámos a oportunidade, eu tive a sorte de nos juntar a esta equipa exatamente nesta altura, 2006, 2007, e, portanto, ter participado neste processo de crescimento. Com estas duas unidades, temos a maior empresa do setor na Europa. Os anos 2008 e 2009 são anos de forte investimento e, portanto, chegamos ao final de 2009 e podemos dizer que somos já a maior empresa da Europa, uma empresa que consome 50% da produção nacional de tomate fresco para indústrias, não tem nada a ver com o tomate que nós compramos quando vamos à praça ou ao supermercado, exportava mais de 90% da sua produção e, bem, estava deparada com dois desafios estratégicos. Por um lado, grandes crescimentos, quando já se consome 50% da matéria-prima que o país produz, é difícil fazê-lo sabendo que em Portugal existem outras empresas competitivas e, portanto, podia-se crescer 10%, 15%, mas não há terra. E, portanto, não vale a pena, isso não era possível. E, por outro lado, nós e os nossos principais clientes debatíamos com uma questão chamado risco de sourcing. Ou seja, nunca houve um problema grave na produção em Portugal, há anos melhores, há anos piores, mas e se não houvesse produção? Alguns dos nossos grandes clientes, algumas das maiores fábricas de produtos alimentares na Europa, não tinham alternativa. E então começámos a confrontar com este tema e só havia uma forma de o fazer, era internacionalizarmos. Irmos para outras geografias para ter a possibilidade de produzir, ter terra disponível e, por outro lado, distanciarmos para que as questões dos fenómenos ambientais sejam mitigadas. Curiosamente, depois de viajarmos um bocadinho por todo o mundo, acabámos de fazer o primeiro investimento fora de Portugal, no sul de Espanha. Ao sul de Sevilha, é uma zona, do ponto de vista agrícola, muito interessante, tem um potencial tremendo, tem terra disponível, coisa que já não há, em quantidades que não é possível encontrar em Portugal, e também condições climatéricas boas. Fazemos aí um pequeno investimento e fazemos aquilo que fazemos sempre, que é, entramos numa unidade industrial, a primeira questão é colocar lá o nosso know-how e conseguir que ela tenha os graus de eficiência que já conseguimos nas outras duas que tínhamos em Portugal. Esse processo terminou em 2011, íamos iniciar o processo de crescimento, porque isto é uma fábrica pequena, não tem a dimensão, ou seja, não tem ainda a rentabilidade que nós achamos que ela pode ter, por uma questão pura e dura de dimensão, é preciso triplicar a capacidade desta fábrica, mas, enfim, os recursos não são infinitos, e em 2012 aparece-nos uma oportunidade, aqui sim, extraordinária. Nós já conhecíamos esta empresa, ela estava, não estava à venda, em 2012 aparece no mercado, e realmente fazemos, o ano 2012 foi um ano em que eu pessoalmente e mais uma série de colegas meus ficámos a conhecer muito bem um país extraordinário que eu recomendo vivamente, que é o Chile, e fazemos um investimento, aqui sim, numa empresa que tem duas fábricas, que nos permite praticamente duplicar a nossa produção e permite várias coisas. Por um lado, tem aqui um, de uma vez por todas, está resolvido o tema do risco de sourcing. Os nossos principais clientes, estamos a falar entre os maiores clientes, temos uma Ains, uma Nestlé, uma Unilever, uma PepsiCo, uma Coca-Cola, a Cargill, os japoneses, ou os grandes grupos alimentares latino-americanos, o risco de sourcing está resolvido. Ganhamos uma escala, ficaremos a alguros entre a segunda e a terceira maior empresa do mundo. E somos a única empresa das grandes empresas do mundo neste setor que está a operar nos dois hemisférios. E isto permite-nos ter produção duas vezes ao ano. E isto dá-nos uma vantagem competitiva que é a possibilidade de utilizar recursos humanos, financeiros, inclusive equipamentos, que podem fazer a viagem, por estranho que possa parecer, alguns são caros e não são muito grandes, e sai muito mais barato transportá-los para um lado de um lado e para o outro e utilizá-los. E, portanto, são equipamentos que se estiverem numa fábrica são usados 60, 75 dias por ano, se estiverem nas duas duplicamos a sua utilização, quando na prática eles podiam ser usados o ano inteiro. Este, em cima disto vem uma outra questão, é que esta empresa fazia também concentrados de fruta, que era uma coisa que nós não tínhamos. E aqui há uma vantagem, os canais de distribuição destes concentrados de fruta são os mesmos. Os nossos brokers, os nossos clientes consomem estes mesmos produtos e, portanto, surge aqui uma possibilidade de explorar um negócio e, de alguma forma, diversificar um pouco mais o risco. Isto, portanto, aconteceu em 2012, estamos a consolidar isto agora em 2013, e, portanto, em resumo, ficamos uma empresa que em 2006 tinha uma fábrica, em 2013-2014, tem 5 fábricas, está em 4 regiões diferentes do mundo, está a produzir nos dois hemisférios, a grande vantagem competitiva para os nossos clientes e podemos produzir durante 6 meses ao ano. Eu não mencionei aqui porque o objetivo era este, mas nós mantemos o nosso negócio de retalho em Portugal, a nossa presença em Portugal tem muito a ver com o facto que nem todo o concentrado que nós produzimos vendemos. Uma parte utilizamos depois para produzir a nossa marca, a Goloso, que é a marca líder em Portugal e que mantemos como o nosso negócio local e que, portanto, responde pelos cerca de 10% da nossa faturação que ainda é feita cá. Infelizmente, não responde por 10% dos resultados, mas isso, enfim, faz parte da realidade que já foi aqui tão falada e, portanto, é o contributo também que nós temos que dar. Uma questão fundamental. Este slide nem está traduzido porque isto vem um bocadinho das nossas apresentações institucionais aos nossos clientes é que realmente o que diferencia é, sendo um produto que à partida é simples, sendo um processo industrial que à partida é simples, porque é que nós conseguimos ser melhores que os outros ou conseguimos ter mais sucesso que os outros. Primeiro, porque, de facto, temos uma política de qualidade total, ou seja, nós controlamos, revemos e depois recomeçamos sempre o ciclo, melhoramos, voltamos a prevenir, este processo nunca termina, nunca está atingido. E depois, temos, obviamente, reunimos todas as certificações que são típicas numa indústria agroalimentar e, em cima disso, temos de responder a todos os processos de certificação que os nossos clientes nos exigem. ou seja, é um processo que nunca lá chegámos, estamos sempre a caminho e é isso que é importante manter presente sempre, todos os dias, na empresa. Em resumo, é uma empresa que está hoje, exporta mais 90% da sua produção, ou seja, os três países onde produzimos, nós basicamente exportamos, pouco vendemos nos mercados internos dos países onde estamos. A produção na Europa vai, sobretudo, a produção em Portugal e em Espanha para a Europa, mas também fazemos, temos uma posição muito importante neste setor no Japão, já começamos a diversificar para países em redor do Japão, estamos a começar também a trabalhar os países do Médio Oriente, tem um potencial tremendo, e depois temos a América do Sul, obviamente, a partir da nossa unidade do Chile, e a própria América Central e do Norte, aqui sobretudo nos negócios das polpas de fruta, que são países que procuram bastante esse tipo de produto. Para vos dar uma ideia, nós em 2006 faturámos menos de 20 milhões para o ano esperamos ultrapassar os 200. Portanto, é um processo de crescimento muito forte, alavancado, enfim, os nossos acionistas que têm acreditado profundamente neste projeto e também, enfim, há que dizê-lo no apoio da banca, que aqui em Portugal também nos tem acompanhado e têm acreditado neste projeto. Último ponto, portanto, agora as notas, estas notas têm muita experiência pessoal e algumas coisas são tão simples, mas são tão importantes. A primeira, podia-se dizer de outra maneira, mandar para lá não é ir para lá. Ou seja, de facto, ir para um país obriga a uma abertura mental e sobretudo no caso não de Espanha, obviamente, que está aqui próximo, todos temos contacto de alguma forma com Espanha, o caso do Chile foi uma experiência interessantíssima ver como é que um país tão peculiar e tão especial olha para a Europa, para o país onde nós estamos. Nós chegámos a perder este negócio porque eles tinham sérias dúvidas, não era que nós tivéssemos dinheiro para comprar a empresa, é que nós tivéssemos autorização para mandar o dinheiro para o Chile para pagar a compra. portanto, nós temos que aceitar isto, é como partes do mundo nos veem, portanto, esta capacidade de não levar isto a mal e perceber que é uma realidade, custa-nos um bocado, mas temos que nos habituar. Depois, os contactos locais. Nós conseguimos ainda hoje dizer que o nosso principal parceiro no Chile foi o grupo industrial que nos vendeu a empresa e temos mais uma série de outros, contactos locais, entidades oficiais, todo o tipo de organismos de alguma forma interagem com o nosso negócio. Procurar ter na fase de arranque os melhores assessores. Eu dou sempre o exemplo dos advogados. Na fase de arranque nós temos que ter os melhores advogados que existem a operar naquele país. Depois de estabilizada a operação, isto se muda porque os advogados são muito caros. Enfim, como em outras atividades, não sei se estão aqui mas há advogados para entrar e arrancar e estabilizar e depois há os advogados que nos acompanham no desenvolvimento do negócio. Isto aplica-se a todo o tipo de especialistas que nós precisamos de ter sempre nestes processos. Pode-se destruir claramente um excelente negócio não tendo os assessores adequados nesta fase. Depois é adaptar à realidade objetiva. Realmente, o Chile só de Madrid são 14 horas de avião. Portanto, uma coisa é ver uma questão qualquer em Espanha onde nós podemos ir. A gestão da operação de Espanha é feita basicamente aqui a partir de Portugal. Lá só estão a parte, digamos, operacional, industrial, tudo o resto está aqui em Portugal. No Chile, não. E por último, obviamente, esta aprendizagem que esta é a mais complicada é que ter uma operação no Chile, quem lá está tem que ter a plena autoridade para gerir o negócio. Cabe, obviamente, à casa-mãe, aos acionistas decidirem como é que o querem fazer. Mas tem que se lhes dar autoridade. Nós, no nosso caso concreto, temos um misto. Temos um CFO que é português, que foi para lá viver, mas o CEO, curiosamente, é o mesmo que estava na empresa quando nós a comprámos. E, portanto, isso abriu-nos uma série enorme de portas porque mostramos que confiávamos nas pessoas que lá estavam. Acreditávamos nelas. precisamos juntar às pessoas que lá estavam o nosso know-how e tentar maximizar um projeto que nós acreditávamos que podíamos tirar mais deste projeto do que os que, enfim, de quem eu tinha anteriormente. Enfim, basicamente, esta é a minha experiência. Espero que tenha sido interessante. Obrigado. 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 Obrigado.